e esse sabadão vai começar impossível senhoras e senhores Amarok sombramente preta do Paraná certo a gente já tira o pneu já vemos mostrador caiaba falam um bom sinal sinal que é bem cuidada e é do Paraná certo tá sem as quatro rodas está fazendo o serviço de balanceamento protocolo águia e olha as rodas sendo lavadas aqui e olha lá Oi e essa caminhonete aqui e não sei não é do inscrito nosso mas é do amigo do inscrito nosso que é famoso no canal essa caminhonete aqui é do Davi é um amigo do Davi Motos é o Davi Motos vizinho dele lá do Paraná tá aqui no Mato Grosso e ele passou que fazer balanceamento ele falou mas tem que aí chegou ali cara animado hein cara de bato rapaz e falou e vai dali vai daqui conversa Davi aí ó quem tá aqui gravação recebida ligação interrompida tá falando para vocês esse aqui é o clenoído amigo do Davi Motos lá do Paraná é senhor e senhores sensacional né mesmo sensacional tá fazendo conosco aqui balanceamento Davi Motos de Coelho tá com o senhor caiaba na caminhonete nota 10 nota 10 então esse aqui já vai ser a entrada do vídeo de sabadão já que eu não sei nem qual que é o tema desse vídeo de sabadão aqui que é o próximo vídeo de sabadão que eu não sei qual será o tema mas vamos fazer eu acho que vai servir sabe de quem de quem quem da garbosa garbosa tá aqui precisa troca de óleo dela então esse vídeo aqui vai ser a troca de óleo da garbosa beleza vamos trocar o óleo dela vamos acompanhar como é que ela tá pessoal tá pedindo tá pedindo vídeo dela e eu vou mandar fazer uma limpeza de pele nela hein vou mandar fazer uma limpeza de pele e eu ajudo comida garbosa a gente vai acompanhar essa esse balanceamento no protocolo águia certo uma maroc sombramente preta isso que é legal na internet né sensacional senhores sensacional os outros que mesmo estão aqui olha olha aqueles ali estão fazendo serviço lavando e aqui estão os outros que saem do veículo olha só como é que sai olha lá e o pequeno samurai já tirou o chumbo velho aí e ele já tirou o chumbo velho da da roda já tirou vai lavar e vai colocar o lavar tudo fazer o balançamento beleza então só não é uma revisão aqui é um serviço de balanceamento desta a maroc no protocolo águia junto com esse serviço aqui vamos trocar o óleo da garbosa senhoras e senhores vamos fazer a troca de óleo da garbosa vai ter que vocês pergunta dela né já tá aí um tempo vencido já tá aí que a gente tava com a trovoada mas enfim provada tá ali também achou de bola sensacional senhores senhores então vamos conferir e vamos conferir este serviço de balanceamento mas a garbosa após a vinheta senhora senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da ag automecânica 4 por 4 de novo do mato grosso e vamos começar mais um bda 4 por 4 bda o seu canal de caminhonetes classe a seu canal preferido seu canal número um assista um vídeo e fique fã senhores estava começando o vídeo com o balanceamento da maroc eu falar que fazer a troca de óleo da garbosa mas a troca de óleo da garbosa vai ser nós vamos tirar desse vídeo vai ser a troca de óleo da do salão de cruiser prado com não podia ter falado agora né não vou falar agora não não vou falar aqui no metade do salão de cruiser prado você vai ter que esperar até o final desse vídeo vai me contar para vocês não é uma revisão brutal não é uma revisão brutal é uma troca de óleo do inscrito do nosso bom vivam é um bom vivam é um cidadão do mundo ele tá com o salão de cruiser prado desde zero só que que é isso desde zero já rodou a américa do sul quase que inteira aí james white o james white save de cetano james white save de cetano ele tá me contando aqui senhoras e senhores e aliás vou lá mostrar aquela minha net depois eu conto as algumas das aventuras das peripérias das bravuras de holand cruiser prado vamos lá que vocês querem ver a caminhonete certamente que sim olha lá dupla chocolatinho do BDA agarrados na orelha e vamos fazer uma troca de óleo aqui senhores uma troca de óleo e a caminhonete tá com não vou falar aquela metragem certo vamos vamos olhar aqui aqui tudo que tem preciso fazer e vamos olha ali ó ele falou da chapa batendo né é a trezeita olha aqui ó escuta aí senhores olha isso vai lá ó ó exatamente aqui ó ó essa braçadeira se afrouxou tão vendo aí entrou tem a terra por aqui vazou a graxa e o agora a contaminação entra lá escuta e ela fora ele da lata Então, senhoras e senhores, uma falha mecânica, vamos dizer assim, aquela abraçada, olha lá. Uma abraçadeira se soltou e entrou terra e ele acabou de comentar conosco aqui de uns inconvenientes e falou que tem uma chapa batendo aí. Com certeza é aquele problema ali. Olha esse lado aqui, Messias, vamos arrumar aqui também, ó, que já tá soltando, ó. Vai lá. Ó, aqui não deu problema ainda. Mas olha a abraçadeira solta. O Idaquias, tira esses dois semestres, né? Colocar o novo ali e lubrificar e trocar essas coisas desse lado aqui, ó. Bom, senhoras e senhores, seria uma troca de óleo. Agora nós vamos ter que ver o que pode ser aqui. Tá vendo? Aí, o que que eu olho, né? Vamos lá. Camionete com quilometragem, único dono. E olha só o pneu que tá aqui, senhoras e senhores. Michelin LXLTAS, igualzinho da Trovoada. Esse pneu aqui é feito pra SUV, né? E o Michelin é o senhor pneu. Pneu que resolve. Tem pneu bom, mas aquele que resolve é o Michelin. Esses pneus xing-ling aí, que tem um monte invadindo o Brasil aí, senhoras e senhores. Esses pneus nem redondos eles são. Eu já cheguei a concluir que esses pneus são ovais. Eles não tem nenhuma circunferência perfeita. Os pneus não tem nenhuma circunferência perfeita. Vocês querem bem saber a verdade. Olha mais um... Mais uma... Aqui, ó. Aqui, teoricamente... É a linha de alumínio que tem que trocar aqui, ó. Mas quando eu falo essa quilometragem aqui... Não posso falar quilometragem. Não posso falar... O óleo está sendo trocado rigorosamente de 10 em 10 mil quilômetros, certo? E aí ele passou aqui pra nos conhecer. E eu falei, rapaz, mas não tem nada pra gente fazer aí? Não tem alguma coisinha? Aí ele falou, não... Vou chegar em Cuiabá. Vou trocar o óleo. Eu falei, vamos trocar o óleo aqui então. Ele falou, vamos. Ó, o pessoal me pergunta se dá pra colocar o kit de freio traseiro. De freio disco traseiro de SW4 na Hilux. Ó, tá vendo? Como eu falei pra vocês. A carcaça de uma caminhonete, ela vai até aqui, ó. Certo? A partir daqui, esse cavalete, a pinça, é o kit de freio traseiro que é colocado em caminhonete. Nesse caso aqui, numa Land Cruiser Prado. A carcaça traseira é universal. Mas esse kit aqui... Aí tem que fazer o quê um dia? Tinha que achar uma caminhonete pra gente tirar um kit de freio traseiro. E ver se dá pra instalar. Certo? Mas aqui, basicamente, esse cavalete com as pinças. Sensacional, senhoras e senhores. Nota 10, hein? Que servição. Aí, ó. O James White. Opa. O James White aí, ó. Ele falou que esse caminhonete já deu partida. A menos... A menos 15 graus. Eu vou confirmar com ele ali. Tava tão frio que tinha gelo nas portas. Não conseguia nem abrir. Teve que jogar água quente pra abrir a porta pra estar partida. Virou, pegou. E lá em Fortaleza, 40 e tantos graus. Chegou de manhã, bateu, pegou. Ou seja, essa caminhonete aqui foi de norte a sul, leste a oeste, aqui na América do Sul. Já esteve abaixo de zero. Já esteve mais de 40 graus. E funcionou perfeitamente. Está aqui em Sinop nos visitando. Vamos falar da verdade. Vocês me chamam de toyoteiro por quê, gente? Por quê que vocês fazem esse sacrifício? Isso é a história do Dimas. É verdade. O Dimas que inventa essas coisas. Não é eu. Olha aí o que a Hilux faz aí, ó. Olha o que é Hilux. Nesse caso aqui não é Hilux, né? É uma Toyota. Netão, está vendo que você é Hilux? Você até erra o nome. Olha lá. Vamos dar aquele que confere em tudo. Vamos tocar esse óleo. Nota 10, né, senhoras e senhores? E vamos ter que ter uma solução para esse barulho ali. Ele reclamou do barulho na chapa. É um semi-eixo que vocês viram com folga. O milionário fazendo tiropediasse agora. Continua a avaliação. Vocês já conhecem o nosso serviço, né? É troca de óleo, mas a avaliação continua. Certo? E aqui está ele mesmo. Pequeno samurai já iniciando a agarrada na orelha do balanceamento dessa maroca aqui. Ele já vai iniciar o serviço aqui, senhoras e senhores. O balanceamento propriamente dito. Com os pedidos lavados. E ele vai dar aquele talentoso agora aqui, senhoras e senhores. Nota 10, né? Sensacional. Então, olha só. Começamos aqui com duas visitas. A visita do amigo do Davison está ali. A maroca dele fez a visita ali. E aqui do nosso inscrito. Bom Vivam. Como é que é o nome da palavra que estão usando agora? Bom Vivam é mais antiga, né? Camper, não é isso? Olha lá. Sensacional, hein? Faz. E agora ele vai deixar ela lá em Cuiabá. Vai descer para o Rio Grande do Sul. Vai ficar lá um tempo. Ele é do Rio Grande do Sul. E depois sopa a Fortaleza com ela. E desce Brasil inteiro de caminhonete. Então, todo mundo querendo fazer isso, né? E está usando o pneu Michelin XLT, senhoras e senhores. Olha o pneu aqui. Repito. Usando esse pneu aqui. Que a gente pensa em botar um pneu mais borrachudo. Por onde essa caminhonete andou. Já. E está com esse pneu. Olha o nosso coletor novo de óleo aí. Eita nóis. Agora ficou style, hein? Agora estava até mais bonito. Ficou um tom sobretom aqui, ó. Concentração do total do milionário ali, ó. Olha lá. Vamos dar. Aqui ele confere. Nota 10, hein? Senhoras e senhores. Que legal, hein? Para verdade, isso aqui não é um sonho de... 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 Para... Para aposentadoria, hein? Não é um sonho. Nossa, sensacional. Olha lá. Olha o detalhe do protocolo lá. Olha aí. O pessoal fala que isso aqui... É do telício. Olha aí. Olha aí. Olha lá. Olha aí. Aí o pessoal fala que tirar essas pedrinhas... Não faz diferença nenhuma. Não precisa mexer nisso aí. E não sei o que. E bibibi, bababó. Olha aí, rapaz. Vamos fazer a nossa parte aqui. E vamos... Entregar... Rapaz, se o pessoal vem aqui... Não vem aqui balancear. Mas é do Paraná. Está aqui fazendo balanceamento. Vamos ter que entregar o protocolo águia com açúcar, como eu já falei. Não é mesmo? O protocolo águia com açúcar, senhores e senhores. Sensacional. E pequeno samurai. Carrado na orelha. Vocês viram aí, né? Olha o óleo saindo aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Olha o óleo aqui. Como tem que ser. Olha o óleo... Como não poderia deixar de ser. Óleo de câmbio. Óleo de motor. Motor diesel. Queimado. Olha o cheiro. Também só. Está com 9.500 quilômetros. Esse óleo aqui. A caminhonete. Não vou falar a quilometragem dela ainda, não. Na hora da edição do vídeo. Se eu falei a quilometragem, eu vou apagar. Eu sei que na hora eu ia começar a falar e não falei. E eu vou dizer pra vocês. O único dono, tá, senhores e senhores? O único dono. Ele comprou ela 0, 2008. E está com ela até hoje. E comprou ela pra rodar o mundo. Olha, rapaz. Ele falou que ia ficar com ela 300 mil quilômetros. Já está enterando... Não vou falar. O cara passou de 300 mil, óbvio, né? Não vou falar. Não vou falar. E aí eu falei, rapaz, porque você não... Já enterra agora um milhão. Aproveita agora e já enterra um milhão. Land Cruiser Prada, hein? Nossa. O problema dela, vamos dizer. Como ele acabou de falar comigo aqui agora. Ele estava conversando. Ele falou, falou, olha. O problema é que você vai onde você vai. Sempre tem que pedir a peça. Não tem uma peça disponível. Esse semestre aqui, ó. Se a gente não conseguir achar ele, nós vamos ter que... Deixar assim mesmo, infelizmente. Mas ele não pode andar assim. Vamos ter que resolver com ele aí. Olha lá. Trocar o óleo. Nota 10, né? Nota 10. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos continuar aqui na troca de óleo. E olha que legal. Ele já tinha um filtro de ar original na camionete. Isso é importante, hein? Viajantes, tenho essa parte de filtros. Na camionete, olha como é que estava ali. Olha aí. Tenho essa parte de filtros. É bom sempre ter um filtro. Nossa, faz de novo, milionário. Olha aí. 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 Quase mil quilômetros de estrada de pó. Eu troquei isso aqui quando saí de camadas. Show de bola. Mas a fatiga dos materiais mostrou. Eu achei que ela fosse indestrutiva, mas não era. Não fala aquela metragem ainda, não. Não fala, não, que eu vou contar só no final do vídeo. Como é que foi que a Alisson contou para mim ali? Ela estava no Ushuaia a 40 gravas de zero. Como é que foi? Não, não, não. De Ushuaia é o seguinte. Quando ela tinha um ano e meio, eu fiz a primeira revisão de 50 mil quilômetros em Ushuaia, que é considerada a cidade mais sul do mundo. Mas uma outra ocasião, nós fomos a Barilote lá em regiões e nevou. E quando neva e chove, vira gelo. E congelou toda a caminhonete porque eu não consegui abrir as portas. Tive que usar água quente para abrir a minha porta do motorista ali, descongelar ali, e abri, virei a chave na caminhonete e pegou mesmo congelado aí. Tu vai vivendo essas histórias, né? Vai vivendo e chega à conclusão, você diz assim, por que eu vou comprar um carro novo que pode me deixar na estrada também? Fala sempre para o Dimas. Dimas, presta atenção. Dimas, presta atenção, Dimas. E depois só estava em Fortaleza, mais 40 graus e pegou de novo. Fui em Palmas, Tocantins. Palmas, Tocantins. Fui visitar uns primos. Tem um primo que mora em Gurupi e outro em Palmas. E fazia 42 graus. E eu tomando chimarrão e eles me convenceram a tomar tererê lá, né? E claro, e aí como eu estava sem a esposa, o ar-condicionado podia colocar o no máximo na caminhonete. Então eu também, não aconteceu absolutamente nada. Nem a temperatura do motor oscilou. E isso tem me mostrado então que é um veículo assim de... Pode acontecer qualquer problema mecânico como agora. Nós verificamos aqui, né? Mas é um carro que gera uma confiabilidade. Pela minha experiência, eu vivo nela quase 16º ano e nunca fiquei na estrada. Só compro ela zero, né? Zero. E o dia que eu vejo um problema aqui que poderia me dar um problema, vim aqui visitar o Netão e dar um cumprimento pelo belíssimo trabalho que eu faço. Também por esse programa. E já foi verificado aqui que tinha um problema que eu não devia continuar com ela. Então vai ficar pra revisão aqui na oficina Águia aqui, né? Show de bola. Nota 10, Teu. Nota 10. Isso aí é providência divina também, né? Eu tenho certeza. O que nos colocou aqui hoje aqui pra fazer serviço que esse era pra não continuar, né? E ele passou pra cumprimentar a gente. Aí eu falei assim, mas não tem nenhuma troquinha de óleo pra gente fazer? Aí ele falou assim, rapaz, eu acho que tem. Vamos fazer uma troquinha, quando a gente levanta, descobre aquele eixo ali, o semestre, com problema de quebra, de quebra, hein? Foi um pancadão muito grande. Fizemos a BR-319 num único dia de Humaitá até Manaus. Então eu não podia andar lento. E eu andei acima da velocidade num lugar lá que tem muita pedra e muito buraco, embora seca e não tinha barro, mas o pancadão foi muito grande. Fizemos 700 quilômetros naquele dia. E depois subimos a Boa Vita em Roraima e fomos até Venezuela com muitos trechos de muitos buracos na pista. E ela sofreu. E talvez já estivesse em desgaste do tempo também. Então nós estamos aqui fazendo essa revisão aqui que Deus nos colocou aqui pra fazer aqui com o Netão. No meu carro de 40, 50 anos quase, de carro que eu tenho, o mais precioso que eu já tive foi essa caminhonete, né? Os Mitsubicheiros dormem colhidos agora. Choram no banheiro agora, os Mitsubicheiros. Eles choram no banheiro. Srs. senhores, então vamos lá, vamos combinar o seguinte. Ele iria fazer só uma troca de óleo. Eu vou esperar acabar de lavar as peças lá. E aí eu controlo o sessor. O que vai ser decidido aqui? Olá, senhoras e senhores. Vamos limpar ali o suporte do filtro. Olha lá. O que vai ser decidido aqui? Ali tá até juntando óleo queimado ali, pingando em cima do motor de partida ali. Eu vou mostrar pra vocês embaixo ali, ó. Tem que limpar bem limpa ali o... O dreno ali, o suporte dele. Viu lá? Olha lá. Olha lá. Ainda vamos limpar ainda mais ali. Então, senhoras e senhores, ele iria com esse caminhonete pra Cuiabá. Deixa ele ir lá em Cuiabá. Ia pegar um avião, ia pra casa, passar uns 30 dias lá. Depois eu voltava pra continuar a viagem dele, Brasil afora. Aí eu falei... Aí, diante desses problemas que vocês viram, semieixo, vazamentos e tudo, com a casa de direção, com um pouco de fogo, com um pouco de vazamento, vamos fazer uma revisão nela agora aqui. Aquela troca de... começou com uma troca de óleo, se transformou numa revisão. Então, vai ter essa primeira parte do vídeo aqui, neste sabadão, certo? Vai ter essa primeira parte do vídeo de sabadão e depois um vídeo desta revisão completa aqui conosco. Beleza, senhoras e senhores? Nota 10, né? Então, vamos gravar, vamos fazer essa... Essa primeira parte aqui e vamos continuar ela. Então, a caminharia vai ficar conosco aqui, vai ficar sob custódia, senhoras e senhores. Vai ficar sob custódia do BDA 4x4. E olha aqui o protocolo Águia. O BDA 4x4 foi lá e lavou o suporte do filtro de ar. Vocês viram como estava ali, olha a sujeira que saiu. Lavou o suporte do filtro de ar. Nota 10, né? Nota 10, hein, senhoras e senhores? Nota 10. Olha lá. Como eu falei para vocês, protocolo Águia com açúcar para todos vocês. Seguindo aqui na troca de óleo do filtro lubrificante, senhoras e senhores, olha essa dica de ouro aqui, bem ali, olha. Vai puxar de fenda a lanterna, aquele buraquinho ali, vai puxar de fenda lá. Olha lá, tira um pouco a lanterna. Pode botar a lanterna de volta, aí. Vai, vai, vai lá. Aí, olha lá. Esse furo aí, vai, enfia. Esse furo aí, olha, vai lá. Esse furo é o dreno da troca do óleo do motor, do óleo do fio do motor. E quando você trocar o filtro, vai escorrer o óleo ali, certo? Ali é o dreno. Aí, eu acho que nunca limparam ou faz tempo que não limpam. Aí, quando não limpa, acumula óleo queimado ali. Aí, precisa fazer essa limpeza e desentufir aquele dreno ali, olha. Certo? Olha lá. Então, a gente vai fazer agora isso aí. Vamos limpar. E se preciso for, vamos tirar a mangueirinha fora ali, limpar ela. Até colocar uma nova lá, que para ela ficar longe do motor de partida. Que estava no motor de partida, estava todo sujo de óleo, de lubrificante queimado. Show de bola, né? Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Já falei isso para vocês várias vezes. Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, senhoras e senhores. Pode melhorar dando um talento aqui, na tubulação do ar ali, olha. Protocolo Água com Açúcar. Senhoras e senhores, dá uma olhada aí, olha. Aqui na Amarok, rodas balanceadas no protocolo Águia. Tirou as pedrinhas. Tirou cada pedrinha que tinha ali. Ah, isso é Nutelice, Nutelice. Olha, eu não sei se é Nutelice, né, senhoras e senhores. Vamos falar a verdade. Mas a gente faz assim, a gente trabalha assim, dessa maneira aqui. Demora um pouco mais. Não vou falar que é o serviço mais rápido do mundo. Que é humanamente impossível ser mais rápido um serviço como esse. Detalhado, lavando as quatro rodas, certo? Mas é o que a gente acredita ser o melhor em balanceamento. E ali há Prado. Agarrados na orelha da Prado, fazendo essa troca de óleo. Essa primeira parte do vídeo da Prado. Quando eu falar quilometragem dessa Prado. Único dono. A caminhonete histórica com ele. Sensação. Por isso que eu vou ter até o meu boné. Haluque de Expedition. Desentupiu? Aí ó, vocês viram? Eu estava desentupindo o dreno do filtro, senhoras e senhores. Quem sabia disso aí? Então, você não falou pra nós. Se eu não falei, falei agora. Por isso que não pode perder o BDA. Desentupiu ali o dreno do filtro de duplificante desse motor da Prado. Beleza? Olha que foto. Goste que eu vou com o Stu. E o Oscar para a melhor foto está apresentado também. Vamos lá, senhoras e senhores. Arma secreta na nossa troca de óleo. Arma secreta na troca de óleo. Vai lá. O filtro de ar limpíssimo, higienizado. O filtro de duplificante no lugar agora. Limpo o dreno. E aliás, uma secreta. Não é tão... Não tem funil, rapaz. Funil não fica legal a imagem, sim. Para filmar é legal entrando direto no motor. Assim que fica bonito, ó. No vídeo, olha lá. Assim que fica bom. Está vendo? Ali. O filtro ali, ó. Sensacional, né? Agora vamos trocar o óleo da direção, mas só quando for mexer na caixa. Vamos mexer na caixa, no semi-eixo, câmbio automático. Vamos dar uma lavada nela. Vamos terminar essa troca de óleo aqui. Vamos dar uma lavada nela. Vamos fazer uma revisão. Vamos dar uma emperequetada nela. Calma. Agora vai ser... Olha, senhoras e senhores, estamos próximos aqui de um caminho BDA de Compostela, hein? Eu acho que será quase um caminho BDA de Compostela. Fala, Creudinho. Você vai aparecer no vídeo, meu amigo. Peguei você no flagrante, você não correu. E ali, gostou do... Olha lá. Protocolo Águia. Rodas lavadas. Você vai ver no vídeo que a gente está gravando ali. Não fica vermelho, não. O negócio agora é parar de vibrar. Se Deus quiser, vai dar certo. Pode parar de vibrar. É isso aí. Essa é a nossa intenção. Manda um abraço para o Davi Mioffs lá. Acabei de fazer uma vídeo chamada com ele aí. Ah, o nosso amigo Davi, Tom, lá de Francisco Beltrão. Esse riso. Pega nós aí, ó. Pega a visão. Estamos aí no protocolo Águia. Se você quiser fazer uma revisão na sua SW4 aí, 14 anos de uso uma SW4. Duvido que você fez a revisão. Vem para cá. Dá um pulinho aqui e visitar o Netão. E fazer uma revisão. Vale a pena. Olha lá. Está vendo? O Davi mostra a hora de você vir, cara. Olha lá. Olha lá, Maroc. Sensacional. Boa, hein? Boa. Só tinha balancinha para fazer. Boa. Show de bola. Está aí quem cuida, né? Tudo é motorista, né? Carro é dono. Carro é dono. Certo e senhores. Carro é dono. E aqui? Estamos na junta médica aqui, ó. Não, vai aparecer tudo isso aí. Fica tranquilo. Excelera. Que melodia, né, senhoras e senhores? Que melodia o motor com esta quilometragem. Quase que eu falo quilometragem, hein? Com esta quilometragem e está funcionando desta maneira. Sensacional, né? Olha aí. Nossa. Land Cruiser é nave espacial mesmo, senhoras e senhores. Não é mesmo. E olha aqui a Maroc do nosso... Do... 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 Aí, Davi, moça. Fez o protocolo do balanceamento aí. Você acompanhou os detalhes aí. Tudo. Nota 10, né? Olha lá. Sensacional, hein? Sensacional. Vamos finalizar o serviço aqui, senhor. Dando aquele confere na roda ali, ó. Está vendo? Sensacional, né? Sensacional. E olha que legal que está, senhor. Ali, ó. O pingo de ouro ali. Nota 10, hein? Nota 10. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Esse pneu na tampa traseira é style demais, né? É style. A Pajero Fu também tem esse pneu na tampa traseira. Sensacional. No mesmo, senhoras e senhores. Land Cruiser. Prado. É? Nota 10. Se eu falar para você. Quando eu falar quilometragem desse veículo. Vamos lá. Seguinte. A caminete está aqui agora. O nosso inscrito já voltou para o Rio Grande do Sul. E deixou ela aqui. Vamos fazer a grande revisão dela. Eu vou ver certinho qual é o que ele quer que a gente faça aqui. Se vai ser uma grande revisão, uma identificação, uma revisão brutal, uma correção desses fatores que vocês viram. Essa caminhonete está na hora de fazer uma descarbonização. Lembra naquele vídeo da troca do motor? Quer ver uma caminhonete dessa fazendo descarbonização? Clica neste vídeo aqui. Você vai ver uma Land Cruiser fazendo descarbonização. Então, como essa caminhonete tem GR, o ideal é fazer uma descarbonização. Trocar esse acabamento aqui que foi quebrado num barco da balsa. Vamos pedir esse acabamento aqui. Vamos pedir esses semieixos. Conforme for o valor, vou ver se a gente troca aquele outro semieixo aqui. Como eu falei, o outro semieixo não está folgado, mas já está contaminado. Certo? Olha aí. Olha lá. Mas conforme for, é só trocar ele. Certo, senhores e senhores? Aqui o motor de partida. Olha o que eu falei para vocês na limpeza do dreno. Olha como é que o motor de partida fica cheio de óleo. Olha lá. Motor de partida. Olha aí. E essa peça aí, ó. Essa peça cilíndrica aí no meio. Olha só. Olha a coisa de óleo aí, ó. Está vendo? Vamos fazer o que agora? A gente vai mandar lavar essa caminhonete por baixo. Lavar o motor e por baixo. Para fazer os serviços que a gente viu aqui. A princípio, esse vazamento no câmbio. Aí já vai ficar o óleo no câmbio. Como eu falei agora, descarbonização devido à quilometragem. E fazer uma limpeza aqui para essa caminhonete seguir conhecendo o mundo. Olha isso aqui. Fala a verdade. O Dima chora. Olha isso aqui. Toyota. Original ainda silencioso. Ele falou que limpou o tanque dela também. Vamos ver essa parte de limpeza de tanque. Qual que é o quilômetro, quilometragem. Enfim. Bater um óleo diesel aqui. Fazer uma verificação desses vazamentos. Semi-eixo. Carro de direção. Vamos dar uma olhada em tudo. Coxinha. Estou olhando o coxinha ali. Parece que está rompido. Eu acho que o coxinha do motor está rompido. Senhoras e senhores. Está partido. Os dois. Olha lá. Coxinha do motor. É essa peça aqui. Esse quadrado no meio aqui. Está vendo o risco no meio? Já tem um risco de diamante ali. Olha lá. Olha lá. Meu dedo lá. Está vendo o risco no meio ali? Deixa eu chamar o pequeno samurai aqui para ver se a gente consegue levantar aqui. Vou mostrar para vocês esse coxinho quebrado. Só um momento. Olha ali, senhores. Olha a folga nesse coxinho. Olha lá. Olha lá. Então, essa peça se movimentando aí, que é o coxinho do motor. O pessoal fala assim, a gente é leigo e não entende. Beleza. Então, dois coxinhos do motor também, senhores e senhores. Vamos olhar o do câmbio aqui. Vamos ver esse do câmbio. Deixa eu ver o do câmbio. É, o do câmbio também está cansadão. É realmente o que começou como uma troca de óleo que está se transformando, está configurando uma revisão brutal. Vamos levar para lavar, vamos fazer o orçamento, vamos fazer uma avaliação de tudo e vamos passar para o nosso inscrito Colorado, torcedor do Colorado. Está impossível. Já está marcando comigo para nós ir para o Maracanã se tiver a final, Palmeiras e Colorado. Falei, cara, vamos deixar chegar na final. Não vamos comemorar antes não, porque senão não dá muito certo essas coisas, né? Não dá sorte ficar comemorando antes. Eu tenho medo desse de Boca Juni, mas vamos embora. Beleza, senhores e senhores? Então, é isso aí. Dessa maneira, a gente vai encerrar essa primeira parte aqui do Vida Land Cruiser. E vocês viram como que vai aparecendo as coisas para a gente fazer. E aqui, que fique claro o seguinte. Quando você vai mandar um veículo para cá, você viu a gente começou com a troca de óleo e olha o tanto de coisa que a gente achou. A gente vai falar para você o relatório do seu veículo. Às vezes vai ter peças que você nem vai imaginar. Por exemplo, coxinho do motor. Ele nem passou pela cabeça dele. Esse coxinho está rompido daquela maneira que vocês viram ali. Coxinho de câmbio cansado. Diversas outras peças que a gente vai ver ao longo do serviço. Carbonização, enfim. Então, depende. A gente, porque teve uma vez que a gente fez um orçamento de troca de óleo para o cliente. Ele veio de longe, chegou aqui e tem até problema de câmbio aqui, meu net. Não é a gente que vai colocar defeito. A gente vai revelar os defeitos para você. Tranquilo? Então, assim, a gente tem essa primeira parte. Esse primeiro sabadão, certo? E aí, vamos começar agora o pergunte americano. É tão encarregado. O embaixador, o senhor Luiz, é o perito mig. Mas antes, deixa eu falar para vocês a quilometragem da caminhonete. É o único dono. Eu falei para ele, essa quilometragem é uma jornada. É uma odissão. É uma epopeia. Certo? É uma celebração dessa conexão transcendental homem e máquina. Porque o nosso veículo, ele se conecta com a gente, não é mesmo? Nossa caminhonete. Primeiro de caminhonete. E quando você faz aventuras com ela e você passa situações de sufoco e ela te leva e traz para casa, você vai criando uma amizade com ela. É um vínculo mais que emocional, quase que espiritual com o seu veículo. E ele compra ela zero. E desde então, essa caminhonete está andando com ele por vários lugares dessa América, das Américas. Então, senhoras e senhores, antes de partir das suas perguntas, a quilometragem dessa caminhonete, ela está com um impressionante... É um grande momento! Trabalho fazer um grande momento. Dá muito trabalho. Senhoras e senhores, como vocês estão vendo, começamos mais um vídeo de sábado sensacional. Ia ser um vídeo de troca de óleo da Garbosa, mas na quarta-feira vocês viram a Garbosa com limpeza de pele e o clipezinho da Garbosa com uma música que eu gosto muito chamada Wayne in Rome, do Luke C. Promise. Sensacional a música. E aí, o vídeo da Garbosa é breve. Então, eu estou adiando a troca de óleo delas, por isso tem Bardal B12, porque eu fico tranquilo. Eu vou fazer um vídeo dela, porque ela está hoje, o pessoal está com saudade, enfim. E eu ia fazer junto com aquele balanceamento da Amarok, que vocês viram agora. Mas aí chegou o nosso inscrito. Chegou o nosso inscrito. Ali, Land Cruiser. Uma troca de óleo se transformou numa revisão. Já está em andamento a revisão. Em breve, um vídeo completinho. A Land Cruiser, como já expliquei para vocês, é uma caminhonete que... Dispensa com a metade. É a Astronave. O problema é as peças, que são a maioria específica dela mesmo. O semestre que ela precisa, por exemplo, é dela. E a gente vai ter que pedir a maioria das peças. Mas estão todas facilmente localizáveis. E, obviamente, só marca boa, original, japonesa, enfim. Beleza, senhores e senhores? O Perito Mig já está vindo para cá. Chega mais para cá, Embaixador do Mato Grosso. Traz a cadeira do Perito Mig, coloca ali e vamos começar. Então, antes de começar, vamos mostrar para vocês os vídeos do Dimas Godói andando de combosa cor de abóbora. É cobre abóbora... É abóbora... Abóboramente cobre a combi do Dimas. Abóboramente cobre. Dá uma olhada aí. Não, olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto